Obrigado Andréa, vamos voltar agora aqui, eu fui interrompido aí pela transmissão ao vivo de São Paulo, claro, o momento de despedida do Gugu, a gente tinha realmente que abrir esse espaço, não tinha como, até porque uma equipe da Rede Massa aqui do Paraná foi até lá e fez essa cobertura para todo o Estado. Agora a gente retoma aqui o nosso ritmo, apesar de estar com o coraçãozinho apertado aqui, né, essa imagem do Gugu sempre sorrindo é a imagem que a gente quer ter dele para sempre, né. Não quero ver ele no caixão, não. Eu vou dizer para você, se eu tivesse a oportunidade de ir a São Paulo, o velório é aberto ao público, eu não queria passar perto do caixão, queria ver o Gugu morto, não. Quero ver ele, a imagem, a lembrança dele, aquela que a gente via sempre, todos os domingos, sorridente. Mas vamos retomar a nossa vida aqui, que afinal de contas a vida continua para nós. Vamos voltar para a Câmara Municipal, teve mais projetos que foram discutidos na sessão, o João Petrinho que está acompanhando tudo traz mais detalhes. Outro assunto colocado em votação aqui na Casa de Leis foi o projeto de recuperação fiscal, o REFIS, que propõe um estendimento do prazo até o dia 28 de fevereiro. Este projeto de lei é de autoria dos vereadores Odair Fogueteiro e também Belino Bravinho. Nós estamos chegando no final do ano, onde as pessoas têm 13º para receber, têm férias, têm gratificações. Então vamos dar oportunidade, prorrogando o prazo, para que as pessoas que têm débito com o município, tenham o prazo até 28 de fevereiro, para quitar e saudar suas dívidas. O orçamento do município para 2020, que nós falamos aqui alguns dias atrás, que passou pela Câmara e foi discutido por lá, voltou novamente à discussão. Nós mostramos na terça-feira que três vereadores votaram contra o projeto. Nós vamos saber os motivos dessa votação, pelo menos desses três vereadores terem votado ao contrário. Um deles foi Jean Marques e ele falou com a gente há poucos minutos sobre o porquê de ter votado contra. E ele falou que nessa sessão de hoje votaria mais uma vez, seria mais uma vez contrário a estes números apresentados pelo líder da Câmara, o Alex Chaves, sobre o que será retirado de algumas pastas e incrementado em outras secretarias. Em primeiro lugar, o orçamento me parece que há uma superestimação das receitas, que eu acho que não vai se realizar. Um outro ponto é algumas prioridades que a gente não concorda, quando você pega as áreas essenciais do Estado, que são segurança pública, saúde, o crescimento foi muito menor do que o crescimento do orçamento, mobilidade urbana é um grande problema da cidade de Maringá e está tendo uma redução no orçamento do ano que vem. Eu acho que o trânsito de Maringá precisa melhorar. Quando a gente reduz em mais de 20% a aplicação na secretaria, provavelmente nós teremos um problema no próximo ano. Olha, nós temos um povo maringaense esclarecido, pessoas bem informadas e que vão saber realmente os reais motivos, né? Se é politicagem visando prejudicar o orçamento porque o ano que vem tem eleição para prefeito e vereador, ou se realmente estão defendendo uma aplicação correta dos recursos. O povo de casa que tire suas conclusões.